Gente, se você não me conhece, sou Maria Eduarda E eu sou a Maria Tetê A Maria Tetê? E é? Olha, eu li pra tomar de pacoteta Gente do céu, li É do Alati É do Alati Olha gente, tem uma ideia de desenho E cadê o nosso desenho? E cadê o nosso desenho? Não, acho que não Espera, deixa eu botar Olha gente, tem a tela de tesouro Deixa eu botar lá Olha gente, tem coisa aqui que não foi nem pintada ainda Não Aqui, olha Olha gente, que lindo Olha que lindo gente, espinal Quanto Olha que lindo Não é lindo? Maria Tetê, qual a historinha que você mais gosta? Ela gosta do Alati Não é vocês De qual Maria e Tereza? Do Verde Vira um pra cá pra mamãe mostrar o pessoal Isso Esse lápis do meu Olha gente, um monte de lápis que o pai comprou É o lápis que o pai comprou Porque a vida A gente riu Porque a gente gosta Tu gosta de pintar? Olha gente E como foi na escola hoje? Ninguém vai dizer não como foi na escola Foi muito legal Foi muito O que aconteceu? A menina me mordeu A menina lhe mordeu? Uhum E você fez o que? Eu não fiz nada Você não fez nada Não E a tia brigou com ela? Eu fui E foi Gente, amanhã eu vou dançar A música do Carimbó É gente, amanhã é o que? Flocores, né? Não, eu vou dançar a apresentação do Carimbó Do Carimbó, gente, amanhã na escola delas E Maria e Tereza tem o que na tua escola amanhã? Diga, festinha Tem uma festinha também, né? Tem uma festinha Tem uma festinha Vai ganhar o que? Vai na festinha lá, Maria e Tereza Tem bolo e tudo, é? Não, vai ter o coelho Isso é da Páscoa Da Páscoa Amanhã é do coisa A tia vai ser o coelho Não A tia vai ser o nosso coelho, a mãe A mamãe coelha, é? Eu sou a mamãe O que tu gosta mais de dançar, Maria e Tereza? Gosto de dançar muito O que? Ela gosta de dançar muito Muito? Que música tu gosta de dançar? Oito Bate Coração Oito Bate Coração, é? E aquela lá, toda perfeitinha, tu não gosta, não? Toda perfeitinha Canta aqui, pessoal, vê O nome é Tereza, pinto mágico Mágico? Pede para o pessoal escrever no YouTube de vocês Eu vou te inscrever no YouTube, no Instagram A gente segue ela no Instagram e no YouTube dela, certo? Maria Tereza Antonelli, Maria Eduarda Maria Tereza Antonelli no Instagram no YouTube Oi, Maria Tereza Antonelli no YouTube Mas Maria Eduarda E Maria Eduarda no Instagram também, gente Vai lá no Facebook delas A gente dá uma força lá, gente Elas têm tantos seguidores A gente precisa crescer um pouco o canal delas Dá uma força lá no canal delas Se inscreve lá, gente Beijo e boa noite Tchau Tchau, 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 pessoal Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau